Seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu. Hoje a dica é sobre WhatsApp. O WhatsApp tem várias funções e que muita gente não utiliza. Hoje a dica é o seguinte, fixar um contato no WhatsApp. É uma dica que, na minha opinião, é muito boa, porém pouca utilizada. Bom, quem nunca já recebeu uma mensagem de volta falando o seguinte de uma outra pessoa, que está ali no meio de seus contatos no WhatsApp, falando Você não me respondeu. E quando você vai ver, você recebeu tantas mensagens no dia a dia que a mensagem daquela pessoa desceu e ficou no rodapé do smartphone. Bom, o fixar um contato, ele serve justamente para você fixar aquele contato que você acha que é importante ali. Ele vai ficar sempre no topo da tela do seu smartphone. E com isso, toda vez que você receber várias mensagens, aquela que você fixou sempre vai ficar no topo. E as demais vão continuar descendo. Essa dica que eu vou passar para vocês hoje, fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é super importante. Bom, vamos lá para a tela do telefone para que vocês entendam um pouco melhor. Procurando aquele contato daquela pessoa que você acha que é importante para você e pressionando. Ao fazer isso, nota-se que na parte superior apareceu um pino, aquele de fixar, quando você clica, aquela pessoa vai vir direto para cima. Então, ou seja, você não vai deixar mais de visualizar nenhuma mensagem que essa pessoa te mandar, pelo fato de que ela vai ser o primeiro que vai estar no topo da sua lista. E assim você também pode fixar outras pessoas também que você considera importante para que não perca suas mensagens. Gente, essa foi a dica. Eu espero muito poder ajudar vocês aí, de certa forma. Eu, particularmente, eu utilizo essa dica. Eu acho muito proveitoso, tá? E eu estou passando para vocês aí que eu achei que é uma coisa bacana. Vou ficando por aqui e a gente seguindo esse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!